Oi gente, meu nome é Michelle Vidal e no vídeo de hoje eu indo pra consagração Então né gente, eu já tomei banho, já descobriu minha gente Tudo, já tô aqui com a roupa, só falta colocar a saia e a braça Agora vai ajeitar o cabelo, olha só como é que o meu cabelo tá Esse aqui é o DFT do creme Amido de Mil Ficou lindo, tá no DFT Enfim né gente, agora eu vou passar um creminho aqui nele Pra eu não ficar assim, sabe, com o aspecto ressecado Ele não tá com o aspecto ressecado, mas é porque eu sempre eu fiz isso aí Eu tenho que passar um creme nesse meu cabelo, entendeu Então eu passei água na mão, tô passando aqui na cabelo Aqui em cima eu não quero passar Aí eu tô pegando a tampinha mesmo Passar um creminho aqui por dentro Que por dentro é o óleo mais sem seca da gente Eu tava pensando em demilitar a minha sobrancelha Só que eu achei que ia ser muito exagerada E eu não vou fazer nada No seu lado que eu coloco o cabelo Se eu deixo o cabelo pra esse lado aqui Se eu deixo o cabelo pro outro lado Pronto gente, a gente cheguei aqui na consagração Tá um barulhão, né? Hoje eu cheguei aqui na consagração E a coisa que você faz na consagração é orar Depois você tem as outras coisas Mas quando você chega, você ora Aí tem alguém no final de oração E depois você vai cantar essas coisas todas Entendeu? Nem enfrentar, nem passar Alguém até possa até dizer Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição Eu não tenho reclusão, não importa Deus te escolheu, aleluia Deus te escolheu, aleluia Deus te escolheu, aleluia Deus te chamou para uma grande obra Entre os nossos viventes Foi Deus que te escolheu Acontece ocasiões na vida da gente E às vezes quer completamente tirar a nossa atenção Para a nossa direção diante de Deus Aleluia Alguém até possa ter cercado a tua alma Cercado a tua vida Tentando tirar até o teu oxigênio espiritual Mas que nesta manhã As cadeias sejam quebradas Que nesta manhã Aleluia que a tua alma não te vença E nesta manhã Você serve aqui por mim Que está no sabendo Aí é que Deus O Senhor dos Exércitos É um corpo poderoso É um atributo de Judá Está abrindo a porta Pelo que esta luta Esta dificuldade E você vai entrar na porta Com o escape de Deus E vai sair louco lá no cantando Olhando a vitória nesta manhã Dizendo Deus Ele apareceu na minha vida Ele mostrou pra mim Aleluia 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 Em caminho Aleluia Ao turno da graça Nós passamos por muitas adversidades Aleluia Eu disse a Jeremia Só a Jeremia Aleluia Antes que você Aleluia Seja formado lá na matri Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eu te conheci Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Então eu disse ainda mais a Jeremia Jeremia Vai acontecer uma coisa na tua vida Vamos pelejar contra a tua vida Mas não vamos prevalecer Sabe o que é a palavra de Deus? Quer dizer com isso? Aleluia Comigo E contigo Aleluia Alguém peleja contra a tua vida Alguém luta contra a tua vida Alguém tenta contra a tua vida Alguém tenta Alguém tenta me puxar pra lá Alguém tenta me puxar pra cá Tenta me puxar pra cá Tenta me lutar Alguém com as coisas que eu não tenho a oferecer Mas Deus está dizendo Mas Deus está dizendo nesta manhã Eu vou te limpar a Jeremia Eu te limpar Aleluia Eu te limpar a Jeremia Alguém tenta me lutar Alguém tenta me lutar Exatamente como é Judá E leva aqui no pé a Jeremia E coloca na prisão Só dá pão e água E diga que você não vai crescer Daqui você não vai sair daqui com vida Daqui você não vai prosperar Jeremia Não importa Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus É Deus que te escolheu É Deus que te chamou É Deus que te levantou Para uma grande obra E eu quero dizer que os olhos Pessoas espirituais Não podem te deter Sabe por quê? Porque chove e chamou Para uma grande obra Pessoas espirituais Pessoas espirituais Pessoas espirituais Então né gente Então eu aproveitei mesmo E agora eu vou dar uma passadinha ali Com isso eu estou esperando Que o povo chegar Para eu ir ali A ajudar umas pessoas lá Oi gente Oi gente Eu fui ali gente Já voltei Olha Eu ganhei um presente Quando eu fui ali Na casa da minha tia Olha Presente do aniversário né Aqui tem sabonetes E aqui nesse outro É o perfume Ó gente Aqui está fazendo tanto calor Estou na casa da minha tia Menina Estou na casa da minha tia Só não vou mostrar nada Não vou mostrar nada não Sabe? Estava pensando Estava pensando Mas eu não posso mostrar Porque senão Esse vídeo fica impróprio Né? Aí a gente está tudo aqui Eu estou vendo aqui O que é que eu posso fazer aqui né Vou nem falar muito alto Porque a minha prima Diz que minha tia aproveita Assim para o povo Fazer as coisas a casa dela Né? Mas Então Estou morrendo calor E vou ver o que é que eu faço aqui Olha o preço que vocês valem Cadê o preço? Ah é aqui é? Não é aqui Ah é aqui ó Deixa eu tirar aqui Qual é esse preço que está aqui? R$ 89,95 É Vocês valem Isso Calou Agora É para o vlog Espera aí Menina apareceu lá atrás Não vou cortar Não Ô gente Olha Eu fiz uma minha sobrancelha Aqui na casa da minha prima Demilitei tudo Olha como é que está bonitinho Ó Já dá um tchan né Tentei fazer o delineado Só que não deu certo Fazer o delineado Só que não deu certo Fazer o delineado Porque eu não conseguia fazer No negócio que ela usa Minha vó que dela Tu vai aparecer Tu vai virar meme No youtube Só que Mãe Mãe é sério Tu vai aparecer Só que não deu certo Gente da minha pessoa fazer Porque eu não tenho Já está Ela está vindo para lá Já está gravando Não Então corta a mulher Eu estava vindo atrás ali Toda descabelada Só que não deu certo Gente da minha pessoa fazer Porque eu só consigo fazer Mãe a menina quer falar Vai ficar cortando Só que Gente não deu certo Porque eu só consigo fazer Com o lápis de delineado Lápis de delineador Entendeu gente Olha gente Eu quero mostrar para vocês A parede da minha aqui Eu achei Foi ela que fez Ela trouxe Serviço 0800 6931 Olha gente Ela também tem um espelho Olha Vou pegar a foto aqui Na casa dela A pessoa chega Já vê o espelho E é isso Olha o bebezinho Olha o casal do ano Olha o casal do ano aqui Olha o casal do ano aqui Olha meu casal É bicho bonitão né gente Estou aparecendo um bicho Olha também da minha festa Eu vou assim qual hein Eu tenho que arrumar meu cabelo ainda Olha gente Aqui é uma festa surpresa Eu acho que eu nem falei para vocês Mas olha Estamos esperando aqui O povo chegar Olha o bolinho Muito bonito O seu de cá tem muito gosto Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns para você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Eu já cheguei em casa, agora eu tô indo pra outro lugar Que eu tô bem atrasadíssima Tô indo pra... Vou colocar a máscara aqui Tô indo pra EBD E aí pronto, eu vou chegar lá, talvez eu pegue pra vocês Aí irmão, lá na frente A queda é feio Lá na frente a queda é feio Por isso Que a palavra de Deus Sempre será a palavra De Deus A palavra de Deus Ela não é perigo Não, esse ano agora ela sempre é renovada Agora a palavra de Deus Se você dar lugar a ela Ela lhe renova O homem pode estar caído Mas o poder da palavra de Deus Ele que vença o homem Glória a Deus Aleluia É verdade? Eu ia te deixar aqui É tranquilo Só com... O meu cabelo como tá Eu já cheguei em casa Ganhei um pirulito Toda coisa que você vai, você ganha um negócio Dessa vez foi pirulito E gente, eu tô só esperando Dar a ordem da minha pessoa E para o culto Entendeu? Foi isso A lição foi maravilhosa A lição foi falando de Abacuque E o significado do nome Abacuque É abraço Uma coisa que eu não sabia Mãe, sabia que o significado do nome De Abacuque é abraço? Não Pois é, é abraço Eu não sabia disso, gente Não sabia Tipo, a pessoa chega lá A pessoa aprende muita coisa Eu cheguei lá Ainda tava dando muito tempo Aí tipo assim Eu me atrasei Só que quando cheguei lá Parece que já tava começando Já na sala de aula O trabalho Entendeu? Agora eu vou só esperar A hora da minha pessoa ir pro trabalho lá O culto lá da minha igreja Gente, eu tô com a dúvida Se eu faço maquiagem hoje Eu A última vez que eu usei maquiagem Não lembro se foi nesse mês Ou se foi no mês passado Só lembro que Eu passei muito tempo sem usar maquiagem Vim usar hoje Que foi pra fazer a sobrancelha Tava lá na casa da minha tia Aí eu fiz a minha sobrancelha E demilitei com maquiagem Tentei fazer delineado com Líquido Delineado líquido Só que eu não consegui Eu só consigo com caneta, gente Tentei fazer com legal Seu que a gente faz assim Também não conseguiu Não consegui Aí eu só demilitei Minha sobrancelha Me coloquei um leptite Iluminador e só, gente Vou olhar pra festa Surpresa Foi? Música 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 A presença é diferente O grande homem de Deus Então, gente, eu cheguei em casa Deixar Só ajeitei aqui Coloquei o rímel Né? Coloquei uma sombra E fiz um negócio que o povo faz Que é uma moda que tem Agora eu vou juntar Depois Tomar um banho e dormir Então, né, gente? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber a notificação De cada vídeo que eu posto E é isso Beijão pra vocês E até a próxima Tchau Tchau